Há muita gente incomodada por a gente estar aqui, Drey. Ah, não? Só que essa mão foi conquistada e parecida. Chuta, Dom Pio. Com o bicho é comigo. Prontina! É assim! Se o assunto for linhas, não digo só mestrias. Eu tenho mais linhas que uma perna com estrias. Onde entrasse o cake, eu corto as fatias. Filho do altíssimo, mas nem merecia. Sem conversa, vezes rap, burros, papo reto. Simbolizo o azar no rap, quem encato o preto. Professor do swag, eu não visto ensino. Os meus air force são da cor do bebê albino. Fico para o momento, minha vida é freestyle. Mesmo quem não me vê me sem leitura de brais. Agora eu tenho camas de olhos fechados. Riffas! Oh! Eu controlo o rake game. FIFA! Chill! Agência da paz, só viver naquela. Tanto saco no mercado, não é bife, é cabidela. Quero superstores, as duas pequenas belas. Me chamo em constelações, estou rodeado de estrelas. Filho do NGA, não me alarmando. Não sou tanta merda, meu filho achando. No assunto for money, falamos bastante. Vejo o futuro no papel, canto humano. Foca lírica, o flow é silenciante. E o puto ficou big, sem anapolizantes. Meu nome na boca do rap, não é bife, é bros. Mesmo que não queiras ouvir no teu ouvido. March! Eu e o NG, duas mãos, perecer tu. Dizem que eu perro com o meu pai, deve ser incesto. Nigga sem primeiro, rosa em ti teu sexto. E teu fora do braço, dizem que eu não presto. Abre a tua barriga, perda a tua inveja. E toco nos teus órgãos, tipo os pianistas da igreja. Não percebeste, o nome é coloçado. Soco na cara, linguagem gestual. Bom dia rappers, para o vosso pesadelo. Estou famoso, tive que fumar os vidros do castelo. Resto quem não aguenta, fora do braço. Que boca da tua dama, tem um caso. É assim que o SG faz. Preto da linha de cita, foto branca se cascar. Vigcam, pão do R.P. Próximo a noel e o Vigcam, ao mesmo cachê. Sao L.S. quando eu fiz, tem manju que o vier. Tanta tinta no corpo, preciso de uma chope pra quê? Vosso carreira já passei, tipo magia. Enquanto eu fodo instrumentais, pornografia. Everybody knows you're a best kid. NG.A. Hop, you're a best kid. Shows atrás de shows, every flower. É o meu segundo fim do mês, sou extra smart. Até o fogo salvo, que eu sou mais gay. Jigs entratem jantos adultos, porcentar de tudo cheio. Nuca atrás de damas, sempre atrás do pacas. Niggas se perdem na rata, mas eu encontrei um mapa. Ela chuta o massa, mas engoliu o piro. Eu perdo, meus niggas perdo, isso pra mim é o remix. Atendo fã de cash, mulher é por mensagem. Dão salário no meu bolso, ótimos pais na garagem. Dão jifes na garagem. 3,000! Salve branco, range, jantos e brancas. White power! White ones, white teeth, you don't like me. Todos os anos são novos e sou fresco. Ice team! Sentado no trono, como as tropas da força. Claramente essa meta não é minha, essa média é nossa. Jantos 22, e ainda até 30. Boca cheia de ouro, corpo cheio de tinta. Linha de citras. Fácil? Fácil! Fácil? Fácil! Linha de citras na casa. Fácil! Fácil! Um! E aí, 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 aí! Obrigado.